Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Henrique, sou nutricionista e aqui eu vim falar sobre o consumo de fibras. Você provavelmente já deve ter ouvido falar a respeito da importância de consumir fibras alimentares, justamente, por exemplo, por meio do benefício para o bom funcionamento intestinal. Então, realmente, você deve ter as fibras bem contempladas na sua dieta para que você tenha os benefícios delas para a sua saúde. Só que talvez você tenha dúvida referente à questão de quais alimentos, quais grupos de alimentos, que é o que eu vou falar aqui, você deve contemplar para que essas fibras estejam presentes ali, devidamente presentes, para que a sua dieta seja então uma dieta balanceada, uma dieta equilibrada. Então, vou falar disso. Antes, deixe o seu like, deixe o seu joinha aqui embaixo para mim, porque isso é muito importante. Como eu disse, eu vou falar sobre grupos de alimentos. Então, entenda que cada grupo que eu citar aqui são exemplos de grupos que, assim, é importante que estejam presentes. Porque, às vezes, você pode acabar tendo uma refeição muito monótona ou uma alimentação muito industrializada, uma alimentação muito baseada em delivery, em fast food. Então, isso é um problema. Então, para que você tenha uma boa ingestão de fibras, você tem que contemplar, por exemplo, o grupo de frutas na sua alimentação. E, diferente do que muita gente imagina, né, de que as frutas vão engordar. Na verdade, gente, as frutas, elas são alimentos in natura, são alimentos naturais, vêm da natureza. Então, é uma das opções, é daquilo que você pode encontrar de mais natural possível para a sua alimentação. Então, não existe isso de você ter medo de fruta. O que existe é você não ter acompanhamento com o nutricionista e acabar consumindo fruta de forma inadequada, no sentido de consumir, sei lá, tem gente que quer comer 5 bananas num dia. Isso não é necessariamente a melhor opção, né? Então, o ideal é que você coma frutas diferentes, frutas variadas e tem que dosar a quantidade, né? Da mesma forma que a pouca ingestão de fruta é ruim, se você consome fruta demais, também pode ser ruim. Aí depende, né? Então, a fruta, ela é importante. Tem que estar bem inserida na dieta, tá? Por isso a importância de um acompanhamento com o nutricionista para que tudo que eu falo aqui, né, você realmente tenha tudo bem quantificado, bem distribuído na sua dieta. E aí, por exemplo, quando a gente fala em fruta, por exemplo, né, a maçã, ela tem ali, por exemplo, a pectina, que é uma fibra solúvel. Então, a gente já tem aí um exemplo, né, para você entender um pouco, né, de que tá, mas... Henrique, fala um pouco mais sobre as fibras, né? Gente, existem tipos de fibras, tá? Então, por exemplo, um outro grupo de alimentos, que eu vou citar aqui já já, né, antes, eu peço que você já garanta a sua inscrição aqui no canal. A inscrição é gratuita. Aqui embaixo tem o botão vermelho escrito inscrever-se. Depois de se inscrever, tem o sininho do lado aí, você clica no sininho, né, e vai abrir uma janelinha, selecione lá a opção todas, para que você receba, então, né, todos os conteúdos. Só que, para que isso, de fato, aconteça, e essas notificações cheguem a você, você precisa ir no seu celular, lá nas configurações, e permita que você quer receber as notificações do aplicativo YouTube. Feito isso, vamos, então, ao segundo grupo que eu vim a citar, né, vamos a ele agora, que são o grupo dos vegetais. Aí a gente tem uma ampla variedade de opções, né, alface, folha de couve, e já que eu tinha falado sobre fibras solúveis, é porque existem fibras de característica solúvel, existem fibras de característica insolúvel, e aí, por exemplo, né, esse grupo de alimentos, frutas, que eu tinha falado, agora os vegetais, na verdade, né, as hortaliças, de modo geral, também, né, legumes, também, então, tudo isso aí tem uma ampla variedade de tipos de fibras. Alguns vão ter mais fibra solúvel, outros vão ter mais fibra insolúvel, e, inclusive, no meu curso online, eu falo mais sobre os tipos de fibras, caso você se interesse. Mas o que eu quero mostrar, já com isso aqui, é que apesar da gente falar muito sobre fibras, fibras e fibras, na verdade, tipos de fibras podem ter efeitos diferentes. Então, eu posso querer priorizar para um paciente, né, uma maior quantidade de fibras, de repente, insolúvel, por um motivo. Então, as fibras, elas não têm, necessariamente, o mesmo efeito, porque fica muito genérico, né, ah, fibra é importante. É, mas a importância ali também pode ser ajustada de acordo com o tipo de fibra, para que haja um tipo de benefício específico, um tipo de efeito específico, que aquela fibra tem, diferente da outra variedade de fibra. Então, é importante que vocês entendam isso, que existem tipos de fibras. Vamos a outro grupo aí de alimentos, eu vou falar agora sobre os grãos. Por exemplo, o arroz, o milho, que também vão ser fontes de fibras, inclusive, né, assim, esse grupo aí de grãos, cereais, né, grãos barra cereais, a gente também tem aí um outro exemplo, né, a aveia, que é fonte de beta-glucana, que é um tipo de fibra ali, né, é o nome de uma fibra. Ela também tem uma característica, né, de ser uma fibra solúvel, enfim, então assim, a gente tem a linha aveia, o farelo de aveia tem uma concentração até maior, né, de fibras, então tudo isso vai sendo ali, ó, estudado pelo nutricionista, né, para ver, né, olha, essa fibra aqui eu quero priorizar. Ah, o farelo de aveia tem fibra, tem beta-glucana, que tem esses efeitos, eu vou querer que a pessoa consuma tal quantidade de farelo de aveia por dia, de repente combinado para fazer uma receitinha ali, né, caseira. Então, gente, é assim que a gente vai conseguindo, no final do dia, ter uma boa ingestão de fibras, entendeu? Por exemplo, quando eu falei de frutas, né, a banana, a banana é fonte de prebiótico, então, por exemplo, existem fibras que têm propriedade prebiótica, nem toda fibra tem propriedade prebiótica, mas algumas fibras têm essa ação prebiótica, por exemplo, uma fonte é a banana, isso é apenas um exemplo, tá? E aí a gente vai ter, então, os tais daqueles efeitos diferenciados, a depender de cada tipo de fibra alimentar. Vou citar aqui agora um outro grupo de alimentos, que são as batatas. Na verdade, né, esse é um grupo que eu quis colocar, na verdade, assim, entendam, né, que muitos dos alimentos naturais, eles vão ter ali fibras, tá, gente? Eu tô apenas aqui citando nomes desses grupos aí, só pra você ter uma noção, né, de que, olha, tem que ter fruta na dieta, olha, tem que ter vegetal na dieta, olha, tem que ter grãos na dieta. Por exemplo, batatas é uma outra opção, porque as batatas, elas são fontes de amido resistente, que é uma forma, né, de você entender também, né, que é um outro tipo de carboidrato não digerível, que vai ter efeito ali, por exemplo, né, efeito pré-biótico também. Então, a gente tem aí tipos e tipos de fibras, e as batatas também são opções ali, que podem ser interessantes. Entendam também que, assim, se você não comer batata, não tem problema, desde que você consuma uma boa quantidade de frutas, de vegetais, de grãos, de sementes, e por aí vai. Então, não existe uma regra, né? Esses grupos aí são apenas exemplos, tá? Pra você entender, mas não precisa ter, necessariamente, todos os grupos que eu citei, todos os dias. Por quê? Porque dieta é individualizada de acordo com cada caso, de acordo com a realidade, as preferências alimentares de cada indivíduo. E já comenta aqui embaixo se você já entendeu tudo até agora, se você já gostou do vídeo, comente aí para eu saber. Outra coisa importante é que não basta você, né, já que ele falou que tem que ter algum alimento de grupo de frutas, né, não entenda que eu quero dizer que você tem que consumir também um alimento de cada. Ah, se eu comer uma banana, tá contemplado. Se eu consumir dos vegetais, uma folha de alface, tá contemplado. Não é bem assim. Como eu falei, você tem que ter uma quantidade em gramas por dia de fibras, que pode variar de acordo com a idade e tudo mais. Então, a quantidade total do dia é o que vai ser muito importante para que você realmente tenha de fato os benefícios. Não seja aquela pessoa que se ilude achando que, ah, eu já comi uma maçã, então eu sou a pessoa mais saudável do mundo. Olha, se você comer uma maçã e no restante do dia você come pizza, você come hambúrguer, carne processada, presunto, mortandela, salsicha, talvez, né, a sua alimentação não esteja tão boa assim, né, só porque você comeu uma maçã. Então, na verdade, para ser saudável, para ter uma boa gestão de fibras, tem que ter isso tudo bem distribuído ao longo do dia, ok? Ainda mais, é isso. Compartilhe esse conteúdo com quem possa se interessar com as informações passadas. Aqui embaixo, você encontra uma estante de produtos que você pode ter, sim, camisetas aqui do canal para vocês que me acompanham. Então, vai lá e compre a sua. Aqui na tela, já já no meio, vai aparecer uma foto minha que você pode clicar para realizar a sua inscrição no canal sobre o meu curso online. Eu acho que eu não citei, né, mas o link do meu curso online está aqui embaixo na descrição. Muito obrigado por ter me assistido até o final. vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau.